Salve meus queridos Zez que estavam com saudades de mim aqui fazendo react Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Ze Deixa eu ligar a musiquinha e vamos ao que interessa Porque estamos de volta, tá? Eu tô dando mais foco em lives, os shorts ali que eu tô tirando das lives e tal Teve muita coisa acontecendo Então acabou que não deu tempo de gravar quase nada, né? De vir aqui gravar O que deu, acho que a última coisa que eu gravei foi a tier list que eu mesmo editei A tier list do Dark Souls Eu não lembro qual foi a última coisa que eu gravei Mas enfim, vamos agora porque Shine E tem o Henrique Mendonça que lançou uma música do Bruto há um tempo atrás aí Mas vamos iniciar com essa aqui Crepúsculo dos Heróis Freiren e Rimmel Soul Soul no Freiren Shine Fit Isis Vasconcelos Eu imagino que não vai ter spoiler Eu acho que não... sei lá Mano, eu adorei Freiren A primeira temporada inteira eu assisti Eu não tinha a Cinefai Até então, senão eu não tinha assistido A gente tinha visto tudo em live E mano, quando sair a segunda temporada Com certeza estaremos lá Óbvio E eu não sei se o Rimmel volta Eu não sei se o Shine vai abordar alguma coisa do mangá Eu tô por fora agora Eu não vejo mais nada Porque agora tudo nós estamos vendo na roxa Né? Na Vila dos Zés E vindo pra cá, ó Cinefai 2.0 Vamos pegar 25 assinaturas esse mês? Conto com vocês, mano Vambora, vambora Tem gente aí Tá? Que um dia pega 350, mano Também tô... É, os grandões, mas... Mas chega lá, irmão Eu tenho fé Vambora Vamos ao que interessa, mano Vambora Se inscreve, deixa o like Ativa o sininho Compartilha Vem fazer parte aqui com nós E acompanha as lives, meu querido Acompanha as lives As lives é aqui mesmo Acompanha, vem com gente Deixa eu pausar aqui a musiquinha Vamos lá Ver como ficou Cara, o que eu imagino De uma música do Soul Son of Freedom Ainda mais vindo do Shine Que o Shine Ele é talentoso Canta pra caramba E ele tem a vibe Né? A forma do Shine Trazer as músicas Pelo menos As que eu ouvi É... É... É muito do que eu gosto Que é mais acústico Mais... Mano É um bagulho muito foda O Shine é incrível E a Isis é outra também Que surpreende Então vamos ver Um, dois, três Play E não tem legenda Tá, gente? Eu tentei colocar Pelo menos o meu Pode ter bugado Mano Olha esse violão Vai Traz pra gente Eles conhecerão O meu nome Cujas lutas Que ele já enfrentou Nossa Pausa Volta Volta Olha Eu vou falar pra você Nem começou Nem... Mano Nem Já vou dizer Essa pegada Violão E esse tema Mais céltico Mano Shine Te amo Tá? Nossa Que coisa boa Play Ai Nossa, eu vou até aumentar Cadê o filtro? Pera aí Comentei Todos conhecerão O meu nome Cujas lutas Que ele já enfrentou Carai Busco a luz Que o mal Me esconde Na escuridão Pô, tá só esse comecinho Já vi ganhou De heróis que vagam Fazendo o que ninguém fez Histórias com estátuas Contam quem derrota O grande rei demônio São esse falso herói Mais um que a espada Não escolheu Heróis de mentiras Com verdadeiros sonhos Sonhos reais Com aventuras Que brilham os olhos Dias normais Ao lado de vocês São grandiosos Fazer o bem Só por fazer o bem É com isso que me importo Que o tempo recompense Os esforços Carai Eu não me arreguei Ah, toma Nossa, volta, volta, volta Play Desculpa, mano Isso aqui É cinema Cara, tem que colocar essa música Jogando Anjos e Dragons Contar histórias Que nem a Deus A ir acreditar 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 Ah, 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 ah Há coisas que a vida Não há de explicar Tipo alguém que viveu Tão pouco me ensinar Os ventos me lembram suas frases e tentam guiar Tentam me guiar Quero te ter na melhorar Nada ocupe seu lugar Cartas que escrevi pro tempo Espero que possam te alcançar Tenho evitado chorar Quando lembro que o tempo sempre irá passar Mas eu prometo contar Histórias que nem a Deus vai acreditar Oh, mas que voz linda também, mano Acreditarais Um anel que coloco em seu dedo E presenteio quem por mim lutou No coração, não guardo receio Somente lembranças de um grande amor Ainda me vê com sua bateria dupla no final, mano O Shire é incrível Tenho evitado chorar Quando lembro que o tempo sempre irá passar Mas eu prometo contar Histórias que nem a Deus aí acreditar Acreditar Ah, mano, eu tô quase Assim, ó Voltando e escutando de novo Não tô nem zoando Eu tô por um... Isso aqui, tá? Puta que lá merda, mano Nossa Assim Gosto de arco... Arcoístico é foda Eu gosto de arcoístico Temática de RPG, né? Dungeons & Dragons, Tibia Cara, essa parada mais elfica Elfica Isso aí, eu piro Tanto no universo A forma quando tem jogos de gameplay As músicas em si, né? Que é muito característica Eu sempre amei Sempre fui apaixonado por isso E era difícil Escutar alguma música Que tenha tudo isso junto Existem algumas bandas até Que trabalham com esse tipo de música Só que dentro da cena geek Se não me falha a memória É uma das primeiras Que eu escuto Tanto um lado mais élfico Mas realmente uma parada De RPG De Dungeons & Dragons, né? De dungeon Da música, tudo E trouxe vários, mano Trouxe guitarra no final Trouxe uma parada mais pesada Teve a mescla de voz Foi um bagulho mais acústico Depois virou percussão Shine Você destruiu isso aqui, irmão Tá? A galera que não conhece Soul Sonofreed Tudo bem Talvez não vai ver Só posso dizer o seguinte Quem não escutar essa música Está perdendo Tá? Está perdendo E o problema é dela Tá? Que nóis que assistiu isso aqui Tanto a edição Os vídeos A forma que foi colocada Quanto a música Saiu ganhando Tá bom? Insano Já coloquei na playlist Isso aqui é playlist Fácil Tá bom? Esqueci até de ligar a musiquinha Deixa eu ligar aqui de novo Só pra... Vamos agora sair De uma música Completamente maravilhosa Dessa aqui E ir para Billy Bruto Não, vamos lá Deixa eu trocar primeiro aqui Já ir trocando Eu vou trocar Primeira thumb E vamos lá Vamos lá O que vai sair De uma coisa fofinha Pra altos palavrões De Henrique Mendonça Eu tenho certeza Henrique Mendonça Acho que vai escaralhar aqui Nossa Vamos lá Vamos lá Billy Bruto The Boys Aposta brutal Vamos né Essa é a... Deixa eu pausar aqui Só liguei a musiquinha Por ligar mesmo Vamos embora 1, 2, 3 Play Nossa Já começa Meio no meio da cara Tome No princípio Éramos um felizes no jardim Até que voando do céu Você tirou de mim Meu amor Tirou de um homem Só restaurador Crueldade Uma pitadinha de insanidade No tal Fama que merecem ser tratados Esses ratos Falsos salvadores do espetáculo mundial Rito e gorda Rito e gorda Esses bancos Cupão Mostra seus ricos na televisão Sem ponto franco Posso abrir um então Um homem apostou por Deus que faria em licença e ganhou a pasta Caralho Caralho Player tudo pequenino Comparado aos dinosaurios Terceira Ser generosídeo Em precisão de outros Como o era Colçol Grace Ice Vou ser quase É sempre transparente Então Vou ser mais forte A olhe que são, irmão Minhas peças de xadrez à frente de vocês Não se iludam, isso vai piorar Super é spoiler, super é praga Você não enxerga, mas quem amei vive Eu sei disso, nem quem morra vou provar Escolhidos por Deus, é bom o cacete Todos são fabricados, super bebês Super terroristas pra no exército, ó, pode entrar Ela é seu ponto fraco, pare e veja a pátria Você é a criança e o bruto que faz você chorar Clica, sente a explosão O que eu tô vendo? Não pode ser, nem fodendo Cara, a forma Peraí, volta Eu quero voltar aqui no Mano, a forma que ele tá cantando Tocou o primeiro de tudo Completamente diferente do que eu imaginei Que seria Henrique Mendonça Cantando uma música do Biri Bruto E tá cantando de uma maneira Realmente mais street Sabe? Mais gueto Mais... É rap Sabe o rap nacional Que eu falo muito do Rodrigo Zin? Era essa pegada É várias rimas E tá direcionada Aí do nada Quando vinha o refrão Era sempre Uma voz igualzinha Essa aqui A voz meio que Que desce Ela... Mano Eu não sei os termos Isso que é o foda Não saber os termos das músicas A galera que entende Sabe do que eu quero dizer, mano Muito bom, tá? Nossa Play Ó, entendeu? Aqui Aí ó Sabe? Desce E vai E fica assim ó Na torta Vamo curar a baleia Olha se eles são Teto Minha mulher Presa em um complexo Achei o lugar Tira ela de lá Um espectro Do que eu fui Do que eu sou Cê não vê Que eu sou alguém Bem pior Sem você E vão fugir Desse lugar A gente pode recomeçar Amar o filho É algo natural Mas o moleque Fazer mal Porque ele é porra De um super Fatos e fatos Comprovam Atos e atos Que essas merdinhas Não passam de psicópatinhas lúteis Cafos de um império bilionário Iniciado na Alemanha nazista Vai encarar os caras Tu pode tentar Tu tem peça heroína Tu vai apanhar Que a gente chuta bunda de nazista Chuta bunda de racista The Boys No topo Sua escrota Vadiou Um homem Agosto Com Cara, isso aqui está cinema E ganhou a voz A voz Se ele é tão pequenino Comparado aos deuses Pra conseguir seu genocídio Precisou de outros Oh Cinema Somos tão quebravos Tão frageis Mas e se não tivesse que ser Assim, assim Assim Dentro da minha mente Vejo tão diferente Com tantas horas Sente-me Tenta a fruta à frente Tá chamando meu nome A tentação me consome Pra nivelar A porra do game Ai, 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 ai Eu sento a sua ordem Entrelaçado nos meus olhos Meus ossos Ai, 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 ai E é tudo que eu saquei Matar super filha da puta No soco Rússia com o soldier boy Finalmente encontrei a única arma Capaz de estourar a cabeça do padre Sou cara Fala mais que mil palavras Vou de voar Que não vaza Não posso ir mais Se ela esgabar Ei, ei Toda essa merda De repente Invadindo, invadindo Minha mãe Ei, ei Nuvem sou igual meu pai Ele era um doente Só não deixa mais Denny bro Te deixei Mas não vou deixar Você foi outra vez Porque se poder Onde iria vem nos cobrar Mas não vou me importar Se até ele cobrar O fato que eu enterro Acorda esse cara não é tua família Tu foi exilado pra que ele substituísse Voando, matando, destruindo Assistir, promete, divide Mas não vai desistir Na reta final Prometeu vai cumprir Mas é engraçado como isso funciona Logo eu, logo eu não Dá fome, qual é essa merda? Seu pato é que eu quero Então não embaça no garoto Entendeu? Tudo dando errado Tô doente pra caralho Vendo o fantasma do passado A minha tua metade Assim tá confado Tudo matam pátria E morrer Um dia Vocês ainda vão me agradecer Honrou a minha irmã Estou com Deus Que faria de nada A quarta temporada de The Boys Tá no Suneify, mano Assira lá O game O game Pausa Que normalmente a gente fala Nivelar o jogo Puta, tem essa do RBK Que eu preciso trazer também Mano, tem tanta música aqui Tem tanto vídeo Tanta música Que acabou ficando De fora Cara Que eu tenho que correr atrás Agora pra trazer Cara Que foi isso aqui, mano? Eu juntei As duas músicas Mais improváveis No quesito história Porque uma É realmente Toda mais bonitinha Mais amor Paz e amor, né? Porque Friere é paz e amor Só que como é Mano, Friere é maravilhoso E a forma que o Shine e a Isis trouxeram Foi cinema Aí me veio Mendonça E eu pensei que ia ser Nossa Um festival de sangue Pra cima e pra baixo E rock Então Foi um rapzão, mano Um Muito bom E encaixou Sabe? E ainda conseguiu combinar Com a forma, né? A loucura que o bruto tem Isso aqui ficou mais cinema Eu não sei como é que eu ponho na thumb Cinema do cinema Pega o ingresso do cinema Pra ver o cinema Venha no cinema Vê cinema Não sei o que eu vou pôr, mano Alguma coisa tipo isso, velho Ficou muito bom Henrique Parabéns Shine Parabéns Isis Parabéns Ah, e a edição disso aqui Mano, pera aí Eu acho que agora Aqui agora tem, ó Desc.nato Nenhuma Scar Editor Scar Um beijo pra você Yuma também, beijo Yuma É Nenhuma Cris Cris G.Edits Kurochit O Kurochit também, mano Salve, meu irmão Nenhuma Kurochit Andi Ah, o Andi1 Caramba Andi1 Editor Danz Editor A A Não O Amorim Editor E o final foi o Nenhuma Mano, sério Parabéns a cada um de vocês, mano Isso aqui foi lindo de se ver Lindo, tá bom? E aí, meus queridos Já terminaram o The Boys? Não terminaram? Já terminaram o Friere? Não terminaram? Diz aí pra mim nos comentários E Vamos conversar Demorou? Tamo de volta, tá? Um beijo pra vocês E amanhã é dia dos pais, né, mano? Eu quero meus parabéns, tá? Vou cobrar, velho Beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou pra vocês e... Fui! Tchau, tchau!